O Asus Zenfone Max Shot é o novo intermediário da Asus que promete trazer tudo que o brasileiro gosta em um smartphone, tendo 6,26 polegadas de tela com resolução Full HD+, 2280x1080 pixels e 407 pps, com uma ótima luminosidade até para dias de sol mais intenso, contando com um notch igual ao do iPhone X em sua frontal, em sua traseira traz acabamento em metal e plástico para a dissipação dos sinais, sensor de digitais localizados no centro do aparelho e suas câmeras com detalhe em vermelho na sua câmera wide-angle. Por sinal, muito elegante e seu flash logo abaixo. Tendo uma pegada bem confortável para o dia a dia e que não escorrega facilmente nas mãos, a novidade da vez nesse aparelho é o novo Qualcomm CP1, ou System in Package, um novo processador desenvolvido especialmente para o Brasil, com o intuito de facilitar a indústria e aumentar o espaço interno utilizável dentro do aparelho na hora de sua construção, trazendo assim mais espaço para colocar em mais bateria e até mesmo mais conectividades que falaremos mais a seguir. Esse novo processador conta com oito núcleos que trabalham a 1.8 GHz e contam com uma GPU Adreno 506. Eles dão conta do recado para o uso diário e alguns jogos, mas não sejamos especificados. O método de construção mudou, mas tudo indica que esse processador seja na prática um Snapdragon 450, por contar com os mesmos núcleos e GPU dele no CP1, e ter o mesmo desempenho em Benchmarks, um processador intermediário de 2017, que provavelmente não terá uma longevidade muito longa se a sua intenção seja trocar de smartphone somente daqui a dois a três anos. Já na questão de jogos, o Zenfone Max Shot consegue sair até bem em jogos atuais, mas com qualidade reduzida, por conta do seu chip gráfico e seu processador. No PUBG, conseguimos uma média de 25 frames por segundo na qualidade média e frame rate alto, que é o máximo suportado pelo dispositivo, mas com algumas quedas e engasgos. E já na qualidade baixa e frame rate alto, conseguimos uma média de 30 fps, que seria frames por segundo, sem quedas e variações, deixando o jogo mais fluido e jogável. No Asphalt 9, o Zenfone Max Shot se sai um pouco melhor, trazendo taxas de frames bem próximas aos 30 frames por segundo, em sua qualidade mais baixa, mas com quedas e engasgos nos momentos de colisões e freneticidade do jogo. Lembrando que por ser um chip novo, podemos ter melhorias com atualizações futuras, mudando os testes efetuados nessa análise, mas não podemos dizer que farão um milagre. O slogan da ASUS para fotos também está no Zenfone Max Shot, trazendo dessa vez câmera tripla em sua traseira, a principal com sensor IMX486 de 12 megapixels, o mesmo presente no Xiaomi Mi A2. Abertura f1.8 e estabilização eletrônica, sua secundária é uma câmera wide-angle de 120 graus de abertura e 8 megapixels de resolução, e sua terceira é de 5 megapixels para o modo retrato. E também temos a inteligência artificial implementada nas câmeras e modo bokeh. Podemos esperar fotos ótimas durante o dia com a câmera principal, e dentro do esperado à noite, com boa qualidade, mesmo em ambientes mais propícios à granulação alta em smartphones dessa categoria. Já no wide-angle, a coisa muda, menos que o sensor implementado no ASUS SmartShot não foi da mesma qualidade que o seu principal, trazendo menos nitidez a imagens de ângulo aberto, precisando estar em um local com uma iluminação muito boa para as fotos não saírem com baixa qualidade. E também conseguimos notar que as imagens tiradas no wide-angle não têm a mesma definição de cores, ou seria a detecção de cena que não funciona nesse modo. Podendo gravar em até 1080p e 30 frames por segundo, as gravações se saem bem, mesmo andando por contar com estabilização eletrônica diretamente no sensor. E a qualidade é boa, principalmente a luz do dia. Mas não podemos esperar nada além disso na parte traseira do Zenfone MaxShot. Já na câmera frontal, temos 8 megapixels e um flash auxiliar ao lado, para suas fotos noturnas saírem da melhor forma possível. Durante o dia, as fotos se saem ok dentro do esperado de um smartphone intermediário. Seu modo ok funciona bem, não se perdendo na maioria das fotos realizadas. Mas à noite, se você não utilizar o flash na hora de tirar suas fotos, elas não sairão como esperado. E não são todos que gostam de usar flash à noite, principalmente em público, pois sabemos que chama muita atenção de todos ao redor. Parece que todo o custo do aparelho foi para as câmeras traseiras, e esqueceram de colocar um sensor adequado para o ano de 2019 em um aparelho nessa faixa de preço em sua câmera frontal. O Zenfone, na questão de conectividade, temos bandeja tripla para dois cartões SIM e um microSD, sem ter que sacrificarmos um dos nossos cartões para isso. Isso se dá por conta da tecnologia nova do Qualcomm CP1, que economiza muito espaço dentro do aparelho, sobrando para conseguirmos ter disponibilidade de uma bandeja tripla, como no Zenfone. Na sua parte inferior, temos os mesmos alto-falantes implementados no Zenfone 5, com amplificadores inteligentes NXP, que deixam o som mais imersivo e bem acima dos seus concorrentes da categoria. Mas infelizmente ele não é estéreo, e as entradas P2 para fones de ouvido. Na questão de carregamento, o Zenfone MacShort ainda traz consigo a entrada microUSB, deixando o upgrade para o USB-C de lado em pleno 2019, onde a evolução e futuro das coisas está no USB-C, não somente por conta das vantagens tecnológicas que essa conexão nova traz, mas sim mostrando que o smartphone não foi pensado para o futuro, não tendo uma longevidade grande e não somente conectividade, mas em processamento, como falamos anteriormente também. No restante das conectividades, temos os padrões da indústria nesse segmento de categoria, como reconhecimento facial, acelerômetro, bússola, giroscópio, Bluetooth 4.2, Wi-Fi AC, Wi-Fi Direct, GPS, AGPS e GLONASS. Na questão de bateria, o Zenfone MacShort não desaponta, trazendo 4.000 mAh de capacidade e duração para até dois dias de uso, o aparelho consegue lidar bem com o gerenciamento e consumo por conta de sua CPU bem otimizada nesse quesito. Claro que todos os tempos estipulados aqui citados podem haver variáveis dependendo de cada usuário, mas essa é uma estimativa que se aplica ao uso cotidiano básico. Na questão de carregamento, a ASUS embarcou um carregador de 10 watts na caixa, não sendo Quick Charge, mas com a carga rápida de 2 amperes. O peso do aparelho, mesmo com a bateria, fica dentro da média de seus concorrentes, trazendo um total de 180 gramas, um peso considerado normal para um aparelho com essa capacidade de bateria e uma espessura de 8,5 mm, relativamente fino para o segmento. Na parte de software, a ASUS trouxe nada mais nada menos que um Android puro e cru, deixando de lado a ZenUI, muito conhecida pelos usuários, e arriscando em um sistema limpo e sem muitas funções para quem já é fã da marca. O sistema roda fluido e sem travamentos para o uso do dia a dia, mas na minha opinião de quem já usou a ZenUI e sabe o quanto ela pode ser boa e ter funções que auxiliam você no dia a dia, largar ela e partir para o Zenfone MacShot pode ser arriscado nesse quesito. Acredito que com essa jogada de colocar o Android puro em seus novos smartphones, a ASUS teve como intuito economizar no projeto para trazer um smartphone mais em conta para o público e ao mesmo tempo tentar agradar uma parcela de quem já usa a linha Moto G, que é sua grande concorrente com o Zenfone MacShot. Nas minhas considerações finais, o Zenfone MacShot é um aparelho que traz um bom conjunto embarcado, mas que pode não agradar a todos, principalmente pelo preço. Contando com um processador que tem o mesmo desempenho de um lançado em 2017, câmeras que fazem um bom trabalho durante o dia, mas à noite pecam bastante com ruídos muito alto, principalmente na câmera frontal, o preço é o maior concorrente desse aparelho no momento, sendo vendido a partir de R$ 1.349 em sua versão mais básica e R$ 1.529 em sua versão mais completa. Isso para pagamento à vista. A prazo aumentou ainda mais. No mercado atual, ainda temos opções melhores que não fazem jus da compra do Zenfone MacShot nesse valor. Mas claro que temos que levar em consideração que esses valores são de lançamento e a tendência a diminuírem com o decorrer do tempo e que trarão o Zenfone MacShot a um preço mais competitivo e que farão jus à compra do mesmo e competitividade com seus reais concorrentes. Se gostou desse review, deixe seu like, se inscreve no canal, deixe um comentário abaixo do que você achou do novo Zenfone MacShot e muito obrigado por ter assistido. Até mais!